Olá minhas frasinhas, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos fazendo um vídeo especialmente para as mulheres nessa data 8 de março, Dia Internacional da Mulher e eu quero deixar logo um recadinho do meu coração em provérbios Enganosa é a graça e vã por mozura Toda mulher que teme ao Senhor, esta será louvada, tá certo? Gente, esta aqui é para cada um de vocês que fazem parte do meu jardim Olha que coisa mais linda este bouquet Cada uma florzinha desta aqui é para você mulher especial Você que está chegando agora no meu canal e ainda não é inscrito, se inscreve Ativa o sininho toda para não perder nenhuma notificação Dá um like, compartilha este vídeo porque está demais, tá certo? Eu estou fazendo a homenagem para vocês, ensinando a vocês a fazer exercício físico, isso mesmo Exercício físico muito bacana, de forma divertida Vamos embora porque eu quero ver vocês, meus amores, minhas franzinhas Todo mundo rindo Vamos embora, sorrível e muito com este vídeo Oi gente, estou aqui para demonstrar minha sensualidade O meu filho disse que ia postar um vídeo para idoso Então, me propôs logo a fazer minha parte Então, faz velho, tem problema de cadeira Faz velho que tem problema de cadeira É só tirar a cadeira da bunda Faz uma massagenzinha depois de tirar a cadeira A borbeta, a massagenzinha, banha Que tem muito aí O meu filho disse que o meu filho é formado em educação física Ele disse que a pessoa não tem nenhum negócio assim Ele disse que vai postar um vídeo para os velhos Para os velhos, para os velhos As novinhas estão tudo fora de moda Então, assim, eu me propôs, né? E está dando certo, né? Dê um sininho aí para mim E um like Que eu quero ganhar no YouTube Um milhão de visualização Peraí, viu? Tem mais, tem mais Meu filho disse assim Velha, pule corda Deixa eu ver se é alguém Não importa não, é que negócio não que eu vou conseguir Peraí Peraí que eu vou conseguir A véia quase que cai Mas que foi o segundo, meu filho Ele disse, pula corda, véia Ah, não Foi para pular corda Agora que eu lembrei Deixa eu botar corda aqui E a véia vai pular corda Ui A véia conseguiu pular corda Então, está aí, pessoal Um exercício empático É que estou esquecendo o negócio Tem exercíciozinho para não tirar os cabelos do banco? Tem? 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 Se não tiver Não tem nada, não Valeu, pessoal Obrigada Um exercíciozinho para não tirar os cabelos do banco? Um exercício para não tirar os cabelos do banco? Um exercício para não tirar os cabelos do banco? O que é isso?